Fala galera, eu vim aqui pro Fervo da Pedra do Sal pra descobrir o que a galera tá sabendo dessa treta do Pidiri e da Trindade do Mal Como a gente tá sem Twitter, eu precisei vir aqui pesquisar Precisei vir a cão pra saber Então vem comigo, vem comigo O que você sabe sobre a treta do Pidiri? O que? O Pidiri O que isso? Pidiri é uma fruta que você planta só no inverno Ficadeira, não Pidiri é aquele rapper lá do... Ah, o Diri! Nossa, me corrigiu agora We're here trying to get some information about the Pidiri O que? O que que tu sabe do caso do Diri? Puta que pariu Porra nenhuma Sabe de nada? Que tinha o Diri, o Dedé Zacarias Com a cara de vagabundo ele, cara João Vitor, tu sabe muito sobre o caso do Pidiri, sabe? Sim O que que você sabe? O que que você tem de notícia bombástica pra gente? Bombástica, filho, é muito homem gostoso Hoje a gente bebe a vida aqui E não sai com ninguém E eu faço marquinha Não, peraí, é... Você entendeu a... Entendeu a pergunta que eu te fiz, não? Entendi Do Pidiri? Só pra... Sim O que que você sabe do caso do Pidiri? Assim, que a galera não tá sabendo porque... Gente, que ela não... Eu tô sem Twitter e eu queria... Eu também tô, sabia? Mentira! Peraí, você tá também? Caralho, eu tô sem Twitter também Nossa, que... Se eu tivesse Twitter, inclusive Podia botar o Twitter, tá? Eu não tô aguentando mais Vou fazer uma pauta aqui Posso falar um negócio? Uma parada bombástica Você vai ficar um pouco chocada Parece que o... Pidiri mandou o Xandão Confitar o Twitter Pra não reverberar esse assunto Não faz sentido? Vai falar um palavrão Caramba! Pode falar, caralho Puta que... Tipo, a maior parte das informações que chegou A gente tá acreditando Principalmente das garrafas de óleo Que tem na casa deles Isso é muito estranho, gente Parece que foi o maior... É, chá de fralda do mundo, né? Tá no livro dos recordes O Renato Aragão deu o nome pro Pidiri Eu acho que isso é indiscutível Ou seja, ele tava lá Acho que falta pouco conteúdo Na questão da investigação Do Adam Sandler Que me deixou bem triste Adam Sandler é um novo nome envolvido O do Will Smith Tipo assim, abusando o filho dele Caralho, Will Smith Como assim, mano? Tu tá fazendo isso? No caso do Justin Bieber também Se abusar Mas tem que ficar de olho Porque o cara tá matando os caras Matou o Michael Jackson Matou o Tio Pardo Foi ele que matou Tu tá ligado no caso do... Cara, tu é muito alto Matou a mulher lá Pô, ele matou o D'Alessh Ele matou? Matou o D'Alessh Pessoal ali, entendeu? Bota tudo lá no Twitter Pra fazer fofoca Então, eu tô meio que morta Eu não sei de nada É por isso que a gente veio aqui Porque não tem Twitter Tem que vir como o Zincas fazia E aí no TikTok Eu tenho preguiça de ver vídeo-gongo Aí eu também não vejo Ah, uma geração que não assiste filme Exatamente Gustavo Lima tem a ver? Ah, óbvio, né? Ah, certeza Se ele não tava naquela festa Eu sou maluco Vocês acham que o Gustavo Lima Tá envolvido nessa história? Não confio no Gustavo Lima Parece com o Gustavo Lima Eu pareço, porra Caralho É fã ou hater? Muito bem E o Arthur Aguiar Que ninguém falou nada Arthur Aguiar Entendeu? Tá muito complexo E o Arthur Aguiar São 15 mulheres traições 15 traições, né? É O mesmo número De tráfico sexual que Tid fez A minha card promete 15 cruzamentos Olha só Você vê Ela sabe bastante, galera Cada vez que eu entro na internet Meu parceiro É mais um plus E pra mim é tudo verdade Não tem fake news nenhum É isso, galera É fácil enganar essa aqui, hein? Ó, tigrinho, vem Cadê? Pode vir, pode vir Agora, vocês acham que o Michael Jackson tá morto ou tá vivo? Ele tá se escondendo até essa treta toda acabar Aí ele vai sair assim Galera, eu tenho tudo nome You are not alone I don't know Eu acho que o Michael Jackson tá vivo, sim Eu tenho certeza Certeza? Ele te ligou? Eu sou fã do Michael Jackson Meu pai É fã do Michael Jackson Seu pai é o Michael Jackson? Não Não Meu pai é preto Não conhece o Michael Jackson É belgrante, ele tem vitíligo É verdade Então, peraí, você pode fazer uma ligação pro seu pai rapidamente? Ele tá dormindo Ele nem sabe que eu tô aqui Cara, gente, eu acho que é verdade, hein? Ela tomou um gole agora como quem tá nervosa, revelou uma parada que não poderia Não tem informações sobre, eu quero até pesquisar sobre É, observe a Oprah Observe a Oprah, hein, ó Você já leu o código da 20? Não Não, só vou deixar no ar Caralho É, é Parece que o Leonardo DiCaprio pegava o pedido, mas quando ele fez 25 ele parou É, é Pra mim a ordem dos presos é Deolane, Gustavo Lima, Jay-Z E depois Ai, daqui a pouco eu tô indo pra cadeia pra aproveitar um show grátis, gente Pelo amor de Deus Não sobrou ninguém, né? É, verdade Vamos ter que voltar pros cantores de ópera, porque os de pop, realmente O que você acha que é disso tudo? Eu acho que a Beyoncé é inocente, pra mim é isso, entendeu? Só isso que importa, né? É, só isso que importa Obrigado pelas informações privilegiadas, tá? Valeu Ai, eu vou aguardar, tá? Pelo amor de Deus, não fala pra ele que a gente sabe, não Não fala pra ele que a gente sabe Não fala pra ele que a gente sabe Ele tá ao vivo com a gente, né, Pedire? Oi Então, tu não conhece Pedire? Não Nada, nada, nada Tu conhece Pedire? A Juan Pinchila, eu conheço, é primo É primo de... Irmão de Juan Pinchila Ih, galera Ó, abre teu ojo Esse é o irmão desse O que tá acontecendo com Pedire? Não E Gustavo Lima? Sim, Gustavo Lima, você? Sabe quem tá preso? Não, não sei Tá preso, Gustavo Lima Gustavo Lima, por quê? Gustavo Lima e você É, sim, sim É, galera, ninguém conhece Pedire aqui Galera da Argentina tá livre disso Pode sim É, galera O quebra-cabeça do Pedire é muito longo É muito complexo Eu acho que eu tô mais perdido Do que quando eu cheguei Eu tô mais embolado aqui De uma galera me empurrando Não respeito, repórter E é isso Vamos ver Vamos continuar se informando Pra ver até onde Esse caso vai chegar Marlene Matos Tô de olho Tô de olho